Fala pessoal, a quinta-feira foi marcada por uma manifestação forte e contundente do presidente do Inter, Alessandro Barcelos. O mandatário Colorado utilizou as suas redes sociais para falar sobre um assunto muito polêmico e que acaba ficando cada vez mais discrepante, temporada após temporada, que são as cotas de TV, as cotas de pay-per-view que são divididas entre os times brasileiros, os times que disputam o Brasileirão. Aliás, divididas é ser muito bonzinho, porque o que há hoje é uma covardia com os times que não são do eixo Rio-São Paulo. Eu vou trazer aqui para vocês a manifestação do presidente do Inter, os números do campeonato inglês, que é a maior competição de clubes do mundo, a maior liga do mundo e também o absurdo que nós temos hoje no futebol brasileiro. Mas antes, deixa eu te convidar, tu gosta desse tipo de vídeo, gosta de estar sempre bem informado, gosta de opiniões, um espaço saudável para trocar aquela ideia, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa o sininho. Tem o sininho ali do lado, tu ativando, tu não perde nem um conteúdo novo aqui do canal. Seja vídeos, seja lives, seja sorteios que vêm por aí. E também já te convido, se tu gosta de apostar, colocar aquela emoção a mais para acompanhar um futebol, um vôlei, um basquete, um tênis, uma Fórmula 1, enfim, entra lá em kto.com, vai em criar conta, e na hora de tu criar tua conta, tu coloca o código LENON, meu nome, LENON, tu garante 20% de bônus no teu primeiro depósito. Bom, vamos lá, vamos primeiramente para a manifestação do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, na tarde de hoje em seu perfil no Twitter. Aí está, então, a manifestação do presidente Colorado, onde o Barcelos fala o seguinte, Na Premier League, o clube de maior receita recebeu 153 milhões, e o menor, 101 milhões, estamos falando de euros. Diferença é de 1,5x. Os fatos mostram que uma divisão mais equilibrada gera mais competitividade e mais receitas. Esse é o conceito em que acreditamos e o motivo pelo qual fazemos parte da Liga Forte Futebol. Primeiramente, vamos aos números. Estes números são referentes a cotas de televisão da última temporada do Campeonato Inglês. Nós vemos ali os três primeiros, Manchester City, 153 milhões de euros. Liverpool, 152 milhões de euros. E Tottenham com 146 milhões de euros. Não é uma grande diferença dos três primeiros. Mas vamos lá, do primeiro, Manchester City, 153 milhões. E o que recebe menos? 101 milhões. Parece uma grande diferença, pô. 52 milhões de euros. E realmente, é uma diferença. Mas não é algo tão discrepante como nós temos no futebol brasileiro. Agora nós vamos aos números do Campeonato Brasileiro. Bom, temos aí os números do Campeonato Brasileiro. Números de pay-per-view pagos pela Globo aos clubes. E notem a discrepância. Nós temos em primeiro lugar, levantamento realizado pelo portal UOL. Nós temos em primeiro lugar o Flamengo, com 160 milhões de reais. Em segundo, o Corinthians, com 110 milhões de reais. Estamos falando desta temporada que está acontecendo. Depois, em terceiro, vem o São Paulo, com 36 milhões de reais. O terceiro que mais recebe. Aí vamos lá. Vamos relembrar, então, do futebol inglês. O que o presidente do Inter trouxe. O primeiro ganha 153 milhões de euros. O último, o que recebe menos, 101 milhões. Ou seja, do primeiro ao último, há uma diferença de 52 milhões de euros. Já no futebol brasileiro, nosso futebol tupiniquim, controlado pela grande CBF, nós temos o Flamengo, em primeiro lugar, com 160 milhões. E o terceiro ganha só 36. Ou seja, enquanto no futebol inglês, a diferença do primeiro para o último, em cotas de TV, é de 52 milhões de euros. Aqui nós temos a diferença do primeiro para o terceiro, de quase 130 milhões de reais. Do primeiro para o terceiro. Vamos lá para o Internacional, 18 milhões e 800 mil reais. Ou seja, hoje nós temos, recebendo de Pay Per View, o Flamengo, 160 milhões de reais. E o Inter, menos de 19 milhões de reais. É uma diferença absurda, é uma diferença grotesca e que nada justifica. Ah, Lennon, mas a torcida do Flamengo é muito maior do que a do Inter. A do Corinthians é muito maior do que a do Inter. Mas não justifica termos 140 milhões de reais de diferença. Mas vamos mais longe. Se para o Inter está ruim com esses aproximadamente 19 milhões de reais, o Goiás, para o ano inteiro de transmissões, recebe 800 mil reais. Menos de um milhão de reais o Goiás recebe. Atlético Goianiense, Havaí, América Mineiro, Juventude, Bragantino e Cuiabá recebem ao todo 2 milhões e 800 mil. 2 milhões e 800 mil dividido entre todos, que dá em torno de 400 mil reais para o ano inteiro. 800 mil reais já não dá nada no futebol profissional para um mês, quem dirá 400 mil. Então cada vez fica mais difícil competir com os times do eixo Rio-São Paulo. Enquanto aqui, no Rio Grande do Sul, o Internacional e o próprio Grêmio tem que se virar do avesso para poder negociar e montar times competitivos lá. Além das bilheterias, das torcidas serem maiores e aí ter bilheteria maior nas decisões, também tem um valor absurdo de cotas de televisão. Não tem como competir com eles, a não ser por algum milagre da natureza, algum fato histórico, algum fato muito diferenciado para a dupla Grenal conseguir competir com o Flamengo e com o Corinthians, por exemplo. O Flamengo ganha 160 milhões e o Corinthians 110 milhões, de restante não tem como competir. Os caras têm uma margem enorme, inclusive para errar nas contratações. Enquanto aqui o Inter tem que pensar e ser criativo para cada contratação, ir atrás de jogadores em final de contrato, ir atrás de jogadores jovens e baratos, lá eles têm dinheiro para esbanjar e aí contratam, montam esses grandes times, como é o caso do Flamengo, com o Gabigol, com o Pedro, com a Rascaeta, com o Everton Cebolinha no banco, com o Vidal. Então cada vez vai ser mais difícil competir com eles. Então eu acho que foi muito boa a manifestação do presidente do Internacional. E neste caso em específico eu acho que deve haver um acordo, uma união entre a dupla Grenal. Nós teremos no final do ano eleições no Grêmio. O presidente que entrar no Grêmio tem que entrar junto com o Inter nessa. Nós não estamos falando de rivalidade Grenal, de Inter ou Grêmio. Nós estamos falando do futebol gaúcho, que cada vez fica mais para trás. Hoje o futebol gaúcho não é mais protagonista de nada. Hoje a dupla Grenal não vence títulos há um bom tempo. Então, gente, ambos têm que se unir. As coisas têm que mudar. O presidente do Inter falou da Liga Futebol Forte. Para quem não sabe, eu já trouxe um vídeo por aqui e vou deixar aqui nos relacionados caso tu queira assistir após este. Os clubes estão se unindo através da Libra, que é uma liga de todos os clubes, para começarem a organizar o Brasileirão. Ou seja, o Brasileirão sai das mãos da CBF e os clubes organizam. E com isso os clubes negociam os contratos, com isso haveria uma divisão melhor das cotas de televisão, com isso haveria uma maior igualdade entre os clubes. Mas dentro desta liga que está se formando, há dois movimentos distintos. Um que é formado por times como Corinthians e Flamengo, que querem manter este percentual muito maior que eles têm hoje. E outro que tem Inter e outros clubes que hoje recebem pouco de cota de TV e que não, querem uma distribuição mais igualitária. Este grupo, que é o chamado Liga Futebol Forte, que foi o que o presidente do Inter postou em suas redes sociais. Então, há dentro desta nova liga, dentro desta nova organização que querem fazer Brasileirão, já dois movimentos distintos que não estão chegando a um acordo. De um lado, os endieirados do Eixo Rio-São Paulo, que querem manter mais ou menos assim. E do outro lado, clubes como o Internacional, que lutam e querem uma maior igualdade. Afinal, não faz sentido os clubes começarem a organizar a sua própria liga para manter este absurdo que nós vemos aqui hoje. Eu vou trazer por uma última vez na tela aqui. 160 milhões de reais o Flamengo, 18 milhões e 800 mil reais o Internacional. Isto é uma palhaçada, uma vergonha, uma patifaria com a cara do torcedor e com a cara dos dirigentes gaúchos. Os clubes têm que se manifestar. Os clubes têm que deixar de lado a rivalidade e lutar contra esse sistema, contra esse modus operandi. Porque se não fizerem, infelizmente, nunca mais seremos protagonistas de nada. Assim como já não estamos sendo. Comenta aqui embaixo, usa os comentários, o que tu acha deste assunto polêmico, desta pauta polêmica. Tu acha que é a hora da dupla Grenal se unir em prol de algo? Em prol de algo que vai ajudar os dois, vai beneficiar os dois? Ou manter a rivalidade, mesmo assim, cada um luta pelo seu? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. E novamente, convido, se não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.